Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, pedidos de informação. Pedido de informação 169, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da possibilidade de renovação dos contratos de servidores contratados com fundamento no edital de processo seletivo simplificado número 51-2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 170, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da necessidade de regulamentação da Lei 17.901 de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 171, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços publicitários. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 172, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da segurança pública, informações acerca do número de crimes violentos, letais, intencionais no Estado de Santa Catarina em 2020 e nos 10 anos anteriores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 173, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de crimes latrocínio no Estado de Santa Catarina em 2020 e nos 10 anos anteriores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 174, autor deputado Adade Luca, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do planejamento para os tratamentos médicos e multidisciplinares pós-Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 175, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do desinteresse na aquisição de vacinas por parte do Governo do Estado, segundo a imprensa catarinense, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 176, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do fato de que pacientes com Covid-19 terem recebido ventilação manual por conta da falta de energia no Hospital Regional São José, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 177, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da afirmação por profissionais da saúde do Estado de que que o oxigênio está prestes a acabar, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 178, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca do andamento do processo FCC 4175 de 2020, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções, moção 150 e 151, autor deputado João Amin, cumprimentando aos promotores de justiça, Carlos Alberto da Silva Galdino e Paulo Antônio Locatelli, pela reeleição para o BN 2020 e 2022, na diretoria da Associação Catarinense do Ministério Público, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 152 e 153, autor deputado João Amin, cumprimentando as empresas Teltec Solution e Movidesc, por terem sido premiadas na nona edição do prêmio Green, Please the World, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 154, autor deputado João Amin, cumprimentando a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, pela elaboração da Agência Estratégica para a Infraestrutura e Transporte e a Logística Catarinense de 2021, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 155, autor deputado João Amin, cumprimentando a Escola do Balé-Bolchó, em Joinville, por completar 21 anos de ensino, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 156, 657, autor deputado João Amin, cumprimentando os senhores Amilcar Marini e Valtenir José de Matia, pela eleição como vice-presidente e presidente, respectivamente, da CDL do município de Nova Veneza, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 158, autor deputado Nazareno Martins, manifestando os familiares do senhor Áureo Ramos de Souza, apesar pelo seu falecimento, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, autor deputado Nazareno Martins. Eu queria, nesse meu Deus, rezar a família do nosso querido, estimado, o nosso grande prefeito por dois mandatos na cidade europeia. Áureo Ramos de Souza, que foi vereador também por dois mandatos no município de São Joaquim. E depois foi o grande idezador que o Urupema se mantispasse município na época. Foi prefeito por duas ocasiões. Cidadão de bem, cidadão que sempre lutou por aquele município, por aquela terra da nossa Serra Catarinense. Homem que, realmente, ontem, no seu sepultamento, a comoção era muito grande. Porque ele vai deixar um legado muito grande para aquela região. Cidadão que só trabalhou fazendo o bem para os seus munícipes e da região serrana. Por isso, eu quero deixar aqui o meu sincero pesar pela perda de um grande homem, de um grande administrador, de um grande político. Gente, na hora que fizemos, que estávamos fazendo o sepultamento, que passamos na rua principal, o povo vinha nos seus portões, abanando e chorando pela perda desse grande homem. Áureo Ramos de Sousa, que Deus o tenha no bom lugar, porque você foi um grande homem nessa vida que aqui passou. Muito obrigado, senhor presidente. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 159, ator deputado Ismael dos Santos, apelando ao presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Deficiência no Congresso Nacional, por atenção especial aos direitos adquiridos pelas pessoas com deficiência em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, há muito tempo a gente tem discutido nessa casa e, no ano passado, nós tentamos várias audiências e conseguimos algumas com o secretário da Fazenda para discutir exatamente essa temática das pessoas com deficiência. Lembrando que 21% da população catarinense mostra algum tipo de deficiência. E essa medida provisória do governo federal, a 1034, agora em 2021, ela prevê pelo menos duas questões que trazem um prejuízo enorme para esse segmento. Primeiro, a redução do teto para isenção do imposto do IPI na compra do veículo. E, segundo, consta na medida aí a alteração do prazo para alienação dos veículos adquiridos por PCD de quatro para dois anos. E nós entendemos que tais medidas vão causar um grande impacto na perda de direitos já adquiridos por essa população. E é imprescindível também, senhor presidente, senhores deputados, a manutenção do período de dois anos. Mais 30 segundos, deputados. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir, então é imprescindível a manutenção do período de dois anos para alienação dos veículos adquiridos com isenção de IPI para as pessoas com deficiência nos moldes atuais. Por isso, o nosso encaminhamento à Câmara Federal no sentido de derrubar essa perspectiva da medida provisória. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimentos. Requerimento 349, autoria deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da ocorrência policial na cidade de São José, bairro Barreiros, no dia 13 de março de 2021. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 356, autor deputado Fernando Krelink, solicitando ao presidente do Badesc informações acerca da linha de crédito para micro e pequenas empresas do setor turísticos, fungetour. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 357, autor deputado Fernando Krelink, solicitando à diretora-presidente do BRDE, informações acerca da linha de crédito fungetour. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 363, autor deputado Paulinha, solicitando ao diretor-presidente da SCC parcerias informações acerca do plano de ação para viabilizar o acesso de embarcações de médio porte ao porto de Laguna com o desassoramento e retirada das pedras do canal. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 344 a 348, 350, 351 e 358 a 362. Esta presidência comunica e caminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 462 a 492. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra ao deputado Sargento Lima. E é barato. A resposta. As pessoas ali também. Muito boa tarde, deputadas. Deputados, eu quero aproveitar esse tempo hoje meu na tribuna aqui para fazer menção ao grande trabalho de brasileiros que realmente estão honrando o seu compromisso com aqueles que o levaram até Brasília. São deputados federais que se destacaram no que diz respeito à PEC 186 de 2019. Eu gostaria de ler aqui uma carta de nosso amigo, o deputado federal pelo Rio Grande do Norte, General Girão. Eu gostaria de fazer uma leitura dessa carta. Desde que a PEC 186 de 2019, que iniciou sua tramitação no Senado Federal, foi pautada na Câmara de Deputados, sempre deixei clara a minha discordância com o texto e que esse pese concorde com a proposta criada de controle de gastos dos estados e municípios, não concordava no ponto em que as forças de segurança pública e seus profissionais fossem impedidos de qualquer tipo de promoção, principalmente por irresponsabilidade do mau gestor. Inicialmente, a PEC previa que, quando apurada no período de 12 meses, a relação entre as despesas correntes e as receitas correntes atingia ao menos 95%, ficariam dos poderes da União, estados e municípios facultados a aplicar diversos mecanismos de ajuste fiscal, dentre eles a proibição de concessão de qualquer aumento, reajuste ou adequação de remuneração dos membros do poder, se servidores, empregados públicos e militares, exceto quanto aqueles derivados da sentença judicial transitada e julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de suspensão, progressão e promoção funcional em carreira de agentes públicos, quando o prazo se completar no período. Juntamente com os deputados federais ligados à segurança pública, tentamos uma construção junto ao relator da PEC na Câmara dos Deputados para retirar esta medida de austeridade aos profissionais de segurança pública, restando este infrutífero. Faço aqui defesa ao deputado Daniel Freitas, da nossa cidade de Criciúma, deputado federal Daniel Freitas, que relatou muito bem a PEC 186, um orgulho para Santa Catarina, mas lhe fugia muitas vezes ali a capacidade de articular uma PEC tão importante para o Brasil, que a partir dela que se dependia essa nova concessão do auxílio emergencial para brasileiros, que a partir, acredito eu, do dia 18 desse mês corrente, o nosso presidente consiga dar essa sobrevida a pessoas que tanto precisam do auxílio emergencial. Por isso, restando ela infrutífera. Imperioso informar que o pouco do processo legislativo de uma proposta de emenda constitucional, que além do quórum qualificado de três quintos dos votos dos deputados, tanto para o mérito da matéria, quanto para os seus destaques, essa votação é feita em dois turnos, podendo incluir novos destaques no segundo turno. Sendo assim, no primeiro turno, juntamente com outros deputados federais da base do governo, ligado às forças de segurança pública, nos abstivemos da votação de maneira a sinalizar ao governo e demais deputados alinhados com os interesses da segurança pública, estavos em discordância com o texto de maneira a corrigir-se. Um grande risco da PEC 186 não ser aprovada no coro de 308 deputados, a favor para sua aprovação, bem como seus destaques. Chamo a atenção que a sessão terminou a 1h31 da madrugada de março de 2020. Quanto à votação do destaque 14, que tinha como objetivo a rejeição do artigo 167 da Constituição Federal, na redação datada pelo artigo 1º da PEC 186, de 2019, diante da pressão dos deputados da base do governo, ligados à segurança pública, em especial ao da liderança do meu partido, juntamente com outras lideranças da Câmara Federal, informamos a discordância da base quanto ao congelamento de salários e promoções dos membros da segurança pública. Sendo assim, em intensas conversas com a base e com as lideranças do governo, construiu-se o acordo para que aprovasse a PEC com os destaques em primeiro turno e, quando da votação em segundo turno, se retirasse o congelamento e progressão salarial dos agentes públicos, dentre eles, profissionais de segurança pública, o que foi feito por meios de destaque 0203, que retiraram do texto a PEC. A suspensão no âmbito da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios, progressões e promoções funcionais de agentes públicos, quando o seu intertício se encerrar durante a emergência, a situação de emergência fiscal. Tenho certeza que sempre estaremos ombreados a fim de transformar a nossa sociedade e, por consequência, o nosso país em lugar melhor para as próximas gerações. Nunca se diz que seria fácil, mas juntos sabemos que iremos mais longe. Contem comigo, de forma que o Brasil conta com vocês. Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte, General Girão. Quero agradecer a todos os deputados federais que nos ajudaram nessa importante conquista que é a manutenção da progressão e das promoções. Isso se deu em decorrência do trabalho árduo de deputados federais, como o nosso deputado Daniel Freitas, como o nosso deputado General Girão, lá do Rio Grande do Norte, que eu quero agradecer aqui pelo posicionamento e pela vontade de transformar a segurança pública em uma profissão que seja atrativa para os jovens e que seja respeitada, data vênia, a sua importância para a sociedade. Então, vai o meu abraço para o estado do Rio Grande do Norte, deputado General Girão. Vai o meu abraço para a cidade de Criciúma, aqui em Santa Catarina, deputado Daniel Freitas, que foi o relator dessa importante matéria. Matéria essa que vai ajudar com que brasileiros consigam acessar também o auxílio emergencial que já está fazendo falta, tendo em vista, deputados, que a situação econômica do país tende a se agravar se continuarmos batendo na tecla das severas restrições impostas à indústria, ao comércio e todos os outros setores produtivos, tais como o ramo da lotelaria, dos eventos, da alimentação. E isso é importante que a gente deixe muito claro aqui. O auxílio emergencial não é uma saída, deputado Bruno, como bem o senhor diz, mas, infelizmente, ele vai ser o fiel da balança para que pessoas que realmente não têm condições mais, de se alimentar, têm acesso, pelo menos, a esse direito básico e não sejam julgados ali na condição análoga de nada. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, um grande abraço para o Rio Grande do Norte, ao deputado federal, general Girão, e, mais uma vez, meu abraço à cidade de Criciúma, deputado federal, Daniel Freitas. Em explicações pessoais, fará uso da palavra a deputada Luciane Carminati. Deputado Kennedy Nunes. Eu quero saudar a todos e a todos os deputados, ao público que nos acompanha pela TVA, os colegas de imprensa. Eu queria saber, deputado Silvio, qual é o mundo que o governador e o secretário de finanças do Estado de Santa Catarina vive? Deputado Jessé, qual é o Estado que eles vivem? Porque não dá para entender. Quem conseguiu ver a entrevista hoje do governador, a NSC, ao meio-dia, fica na dúvida se está morando no mesmo Estado que ele mora e que ele governa, porque a fala dele é que está tudo certo. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, que é um funcionário de carreira do Estado, ele participou de um programa da CBN. E no programa da CBN, senhor presidente, o Paulo Eli diz o seguinte, Santa Catarina não precisa criar auxílio emergencial porque não há desemprego. estamos vivendo o pleno emprego. Qual é o Estado que esse cidadão vive? Hoje faz um ano do primeiro lockdown. O primeiro lockdown feito no dia 17 de março de 2020, do ano passado, nós tínhamos seis pessoas confirmadas. Seis. Não tínhamos nenhuma morte. Fecharam tudo, dizendo que iam preparar. ao final do lockdown, tinha roubo dos 33 milhões de reais. Ah, por falar nisso, Santa Catarina, presta atenção, é dia 26. Dia 26, neste plenário, às nove horas da manhã, onde cinco deputados e cinco desembargadores vão estar aqui julgando o afastamento ou não do governador Carlos Moisés no roubo dos 33 milhões de reais. Uma das grandes obras desse governo. Fim do lockdown, o hospital de campanha que ia sair ali na marejada foi, por ação da justiça, não foi permitido fazer por conta do valor que estava três vezes maior do que o feito em Goiás. No final do lockdown de um ano atrás, vem a informação que Santa Catarina, deputado Nazareno, ficou com 600 mil desempregados. Dados do CAGED, dava que o período do ano passado, 600 mil desempregados. Agora o governo, através da fala do secretário, diz o seguinte, não, Santa Catarina não precisa do auxílio emergencial, porque estamos vivendo em pleno emprego. Olha o que ele consegue dizer, Minuto. Está faltando gente para trabalhar, que estamos buscando venezuelanos, estamos buscando gente do Pará, do Amazonas e do Nordeste. O secretário da Fazenda diz que não tem catarinenses o suficiente em empregados ou desempregados ao ponto de estarem buscando mão de obra de fora. Venezuela, Haiti, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, do Paraná, São Paulo. Olha aqui, sabe o que é isso daqui? Isso aqui é o pessoal do turismo e do transporte escolar, que tiveram que demitir 11 mil desempregados ou trabalhadores. Esse aqui é o pessoal que está pedindo, pelo amor de Deus, para o governo mandar um projeto para cá, para que eles não precisem pagar as taxas, porque eles não trabalharam o ano passado. E porque não puderam trabalhar o ano passado, deram o lockdown, proibiram ônibus escolares e de turismo de rodar, mas a conta chega, do imposto chega, o imposto do Moisés chegou e do Paulelino. Chegou lá? Chegou, não é? Chegou. E carinho, não é? Agora eles estão pedindo, dizendo o seguinte, escuta, pelo amor de Deus, não cobra o juro, então. Eu não pude trabalhar, não pude arrecadar, estou com meu carro parado, tive que demitir funcionário. Então, não cobra o juro, abre uma linha de financiamento para mim, pelo amor de Deus, eu estou com meu carro financiado, a minha van financiada, o meu micro-ônibus financiado, eu não consigo pagar. Não, mas o governador Carlos Moisés disse que nunca tivemos um governo tão bom como o dele, que está tudo sob controle. O secretário da Fazenda vem e diz, não tem desempregado em Santa Catarina? Nós estamos procurando mão de obra. Me lembrei da época do muito emprego, que daí passavam nas cidades, né, deputado Silvio, nas cidades menores, com o carro do som. Atenção, 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 você que está desempregado, tem lá, na Fundição Tupi, a Fundição Tupi fazia isso, Fundição Tupi está contratando, venha para morar em Joinville. O cara lá em Itaiópolis, lá em Irineópolis, lá, por quê? Porque eles queriam ir empregado. Agora eu acho que no mundo do Moisés e do Paoleli, eles estão botando anúncios, anúncios, vamos repetir aqui os estados, eles estão botando anúncios no Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, e ainda os hermanos de Venezuela e os haitianos. Eles estão dizendo assim, cara, nós estamos tendo que buscar gaúcho, paranaense, paulista, paraense, amazonense, venezuelanos, haitianos, porque não tem mais desempregado em Santa Catarina. O Paoleli, que mundo que tu vive, cara? Está fumando o quê? Está tomando chá de quê? 600 mil desempregados por conta do lockdown errado lá atrás, e porque em Santa Catarina abriu, em janeiro, 32 mil e 77 novos postos de trabalho, você vem querer dizer que não tem empregado, desempregado? E a lojinha que fechou, e o boteco que fechou? E as empresas que vocês mataram, além de matar emprego, não tem a capacidade de abrir uma linha de financiamento para quem está agonizando? O interior de São Paulo hoje começou algo que me assusta muito. O empresário se matou, se jogou do viaduto e deixou um recado. Não tenho mais como pagar as contas, o governo não me deixa trabalhar. Esse sangue vai ser cobrado de vocês. Vai ser cobrado de vocês. Está aqui, pessoal do turismo. Sabe quantas empresas são, pessoal do turismo, que não estão conseguindo trabalhar? Em 2019, eram 796 transportadoras turísticas, 1.434 transportadores escolares, e empregavam 18 mil pessoas de forma direta. Em final de 2020, ficaram sobrevivendo endividados 683 turísticas, 1.000 transportadores, e tiveram que demitir 11 mil funcionários. Eu queria convidar o secretário Paulo Eli e ao governador Moisés, a vir para a realidade. Tem um povo chorando e sofrendo, e vocês vivendo no mundo da magia. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará-los da palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu depois tenho que presidir a Comissão de Direitos Humanos, será que o deputado Rodrigo Minotto não deixaria eu falar assim, três minutinhos? É que, na verdade, antes do Rodrigo Minotto, nós temos deputada Paulinha, deputado Ivan Nates, deputado Bruno Souza, daí a deputada Ada de Luca. Presidente, se vossa excelência permitir, eu concedo o meu espaço à deputada Ada. Perfeitamente. A inversão, então, de espaço, o Rodrigo Minotto vai parar o tempo da deputada Ada de Luca. Vossa excelência, com a palavra, deputada Ada de Luca. Obrigado, senhor presidente, obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Grande companheiro lá da nossa querida região sul. Senhor presidente, senhoras e senhores cidadãos catarinenses que nos assistem por meio dos canais digitais da nossa Assembleia Legislativa. Com a grande crise socioeconômica que estamos passando em Santa Catarina, como o Dey falou ali do deputado Kennedy, mas eu vou para o outro lado. A luta contra o coronavírus obriga a adoção de medidas que trazem dificuldades aos mais variados setores da economia catarinense. Isso é visto a olhos nus. Nós, enquanto deputadas e deputados, precisamos atuar na proteção, certo, de nossas empresas e mais que isso, dos nossos trabalhadores. É importante lembrar que o piso salarial catarinense é uma conquista popular. Esse foi um projeto de iniciativa popular através, aprovado pelos nossos 40 parlamentares. Lembro que essa matéria, eu já estava, entrou na casa em 2009. Na época, o piso salarial variava em 587 reais a 679 reais. O piso referente aprovado no dia de ontem, a referência 2021, possui quatro faixas, variando entre 1.281 e 1.467. É uma importante referência que puxa para cima os valores remuneratórios pagos aos catarinenses. Para que isso fosse possível, foi fundamental o resultado de uma grande negociação com grande maturidade e equilíbrio entre as partes, ou seja, empresários e trabalhadores. Santa Catarina é um estado diferenciado em todo o Brasil. E eu pergunto, o que é que faz essa diferença? Colegas, faz essa diferença ao nosso povo, à nossa gente, somos catarinenses. A força do empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento catarinense. Nós temos pela frente grandes desafios para o equilíbrio do estado pós pandemia. pandemia. Estou batendo nessa tecla do pós-pandemia já faz bastante tempo. Eu acho que já vai para... Antes de eu ser internada no hospital, eu já falava isso. E agora falo com muito mais propriedade. Com certeza, nós temos grandes problemas pela frente ainda. Grande. com certeza, com a força do nosso povo empreendedor, vamos colocar Santa Catarina de pé. Santa Catarina está triste. Santa Catarina está com o olhar sombrio. Santa Catarina não está mais sorrindo. Nós vamos colocar Santa Catarina de pé. Contem sempre com o trabalho dessa deputada e tenho certeza dessa Assembleia Legislativa dos 40 colegas. A Michelle Obama, a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, nos disse, sucesso não é quanto dinheiro você ganha, mas a diferença é que você faz na vida das pessoas. E é isso que nós, catarinenses, temos que fazer, a diferença na vida das pessoas. Que nós possamos, com o nosso trabalho, com a nossa diferença na vida pessoal, seja com o nosso trabalho enquanto deputados e deputadas, seja com o nosso trabalho enquanto empresários ou funcionários ou profissionais liberais. Enfim, que o nosso trabalho eleve Santa Catarina ao mais alto patamar. Esse é o meu desejo. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez ao Rodrigo, que me cedeu o tempo. O próximo tempo de 10 minutos será utilizado pela deputada Paulinha. senhor presidente, meus colegas, muito boa tarde a todos e todas. Eu trago na tribuna hoje alguns breves assuntos. O primeiro deles, quero deixar aqui compartilhado com vossas excelências um pedido de toda a MURC. A região pleiteia já há algum tempo a inclusão de mais um curso no Centro de Ciências Rurais da UFSC, no campus da nossa querida Curitibanos, terra do nosso amigo Berlanda. A região, senhor presidente, tem ali na nossa UFSC um centro preparado para receber um curso de medicina. E agora, nos dias 24 a 27 de março, o Estado recebe a visita do Centro de Ciências, recebe a visita no Centro de Ciências Rurais da UFSC, da CAMEM, a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento das Escolas de Medicina do Ministério da Educação. E nós subscrevemos uma proposição apelando ao governo federal por um intermédio dessa comissão que possa viabilizar no menor tempo a aprovação da inclusão desse curso para que nós possamos, então, por essa estratégia, gerar também desenvolvimento para a região. Eu subscrevi o pedido, mas também compartilho com os colegas para que, caso alguém mais possa nos ajudar, nos auxiliar nessa mediação com o governo federal, se possa fazer também um reforço nesse pedido. Bem, eu quero também compartilhar com os colegas que hoje eu participei da instalação da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico da FECAM num ato em que tive o privilégio de me colocar na representação do Parlamento. Senhor presidente, tomei a liberdade de falar em seu nome, inclusive, trazendo para a FECAM as inúmeras pautas que V. Exª tem advogado pelos municípios e no intuito de promover esse reforço às medidas econômicas de proteção econômica que o Estado tem que passar a absorver. Eu, francamente, eu confesso aos colegas que, assim como todos, nós imaginávamos que o 2021 chegaria com o arrefecimento da crise pandêmica. Eu lembro das sensações, das impressões que nós tínhamos no ano novo, na virada de ano, porque, de fato, em algum momento nós tivemos decréscimo de curva. Com essas novas cepas e esse novo momento agressivo da COVID, atividades econômicas que tinham agora no exercício de 2021, a expectativa da recuperação, tiveram as suas esperanças devastadas. E aí, penso que nós temos uma tarefa conjunta na qual o parlamento tem, novamente, um papel de grande protagonismo. Nós precisamos, junto com o governo do Estado, com a sociedade civil, com os prefeitos, tomar como tarefa conjunta a mitigação dos impactos na economia promovidos pela COVID. E eu quero aqui retratar um trecho da fala do deputado Kennedy, que sabiamente lembrou dos profissionais da área do transporte de turismo, o transporte escolar, empresas que, inadvertidamente, simplesmente não trabalharam. Hoje, na reunião da instalação da Câmara Técnica, um dos pedidos que eu encaminhei para esse grupo de homens competentíssimos que foi destacado para representar as 21 regiões do Estado, foi que nós pudéssemos, de forma precisa e técnica, elencar quais são, efetivamente, os setores que não tiveram condições de se manter de pé nesse período da COVID. Dentre eles, como a gente destacou aqui, o transporte turístico, o transporte escolar, as próprias escolas particulares, de forma especial as escolas de educação infantil, o setor de eventos, bares e restaurantes agora afetados com um pouco mais de dureza. Então, eu penso, senhor presidente, que nós precisamos, de fato, lançar a mão imediatamente de um programa emergencial de combate aos efeitos da pandemia, mas com a seguinte pergunta, deputado Zé Milton, meu querido líder, para quem nós vamos, de fato, oferecer crédito? Nós temos, indubitavelmente, que vem ser uma das maiores barreiras, que é a burocracia para a ascensão de um crédito hoje. Nós temos que perguntar se, de fato, estamos privilegiando nessa nova fase os negativados, os desbancarizados, os micro e pequenos empresários, as empresas que não têm, hoje, condições de manter em dia os seus compromissos fiscais. E é esta mão que precisa ser estendida. Eu quero aqui também aproveitar e deixar um pedido que foi subscrito por nós, por indicação, para o nosso querido e competente secretário de Fazenda, Paulo Eli. Nós precisamos ofertar, se, de fato, serão 180 milhões que vão ser aportados de recursos próprios para o Fundo garantidor do Badesc, nós precisamos que essa integralização de capital seja aportada em uma ou duas parcelas no máximo, porque é o que chegou para nós, deputados Hamilton, essas parcelas estão sendo colhidas no montante de seis milhões por mês, o que, de certa forma, precariza a possibilidade de liberação de recursos para quem, de fato, mais precisa. Nós temos que encarar essa situação com muita seriedade e a resposta do Estado tem que ser rápida para o acolhimento desses setores que não têm mais vida útil, produtiva, se não tiverem uma atenção efetiva do Estado. Mais uma vez, eu quero lembrar, senhor presidente, que nós estamos, de novo, requerendo ao governo que pratique o gesto da eliminação da cobrança da TFT, da taxa que é oferida ao transporte de passageiros intermunicipal, na qual estão essas categorias que nós já mencionamos, de março de 2020 até o exercício de 2021, que naturalmente vai seguir no mínimo até o mês de agosto com a dificuldade que está posta. eu penso que essas medidas elas não podem mais esperar. Essas medidas elas precisam ter uma resposta útil nos próximos dias sob pena de nós continuarmos mantendo na invisibilidade inúmeras cadeias produtivas que têm desempregado trabalhadores. O nosso Estado, eu tenho dito, por medidas que foram tomadas tanto pelo setor produtivo quanto pelos governos, ele, de certa forma, na questão econômica, é um oásis no meio de um deserto. Mas daqui a pouco essa água também vai começar a secar se nós não tivermos a capacidade de amparar os setores produtivos hoje que têm declínio das suas atividades em face da crueldade que nos impõe a Covid. eu realmente tenho feito apelos reiterados nesse sentido e quero mais uma vez me colocar à disposição como voluntária nessa casa para as medidas que o parlamento vem tomando. Quero dizer à vossa excelência, presidente, que o seu desempenho nos orgulha sobremaneira pela forma íntegra, correta e precisa que o parlamento tenha respondido por seu intermédio nesses momentos de crise e dizer que eu me ponho à disposição de todos os colegas da casa para auxiliar tanto na tramitação célere das matérias como também evidentemente ajudar a compor esse grande debate de recuperação econômica que o Estado precisa mais que tudo promover. Evidente, somado a todos os esforços que precisam ser amplificados no cenário da saúde. Meu minuto final eu reservo para rogar ao presidente mais uma vez que se possível agora na presença de vossa excelência eu estive falando já em outro momento com o nosso vice-presidente que possamos averiguar e investigar com os líderes a possibilidade de eleger no mês de março um dia de sessão ordinária para a tramitação de todas as matérias que versam sobre a questão da mulher. Esse pedido eu já fiz alguns colegas e acho que ela poderia ser tema a pauta de uma reunião de líderes do senhor presidente. Era isso. Muito obrigada. Respondendo o vosso encaminhamento deputada Paulinha nós conversamos hoje no início da tarde com a deputada Luciana Carminati que está fazendo a coordenação informal das mulheres parlamentares aqui da LESC e aí foi ajustado que ela vai fazer a relação dos projetos que o grupo entende como prioritários para assim nós entrarmos em um entendimento entre os líderes. Ok. Fará uso da palavra o deputado Ivan Nats pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Bruno Souza. Aplausos. 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 Senhores deputados venho hoje falar de um tema que o catarinense precisa saber. Atenção catarinense você que está vendo e ouvindo preste atenção no que eu vou falar aqui no tema que eu vou trazer. É um tema delicado e arriscado inclusive é muito arriscado para mim inclusive pela minha integridade física porque o que falarei agora aqui é um absurdo que acontece em Santa Catarina é uma espoliação do catarinense é uma situação que a maior parte nem sabe que existe mas nós precisamos trazer à tona. Se eu conto isso as pessoas nem acreditam mas sabiam os senhores que em 1980 o estado de Santa Catarina deu algumas licenças para as empresas de transporte intermunicipal operarem operarem isso as empresas que fazem o transporte entre uma cidade e outra entre Chapecó e Joinville e Cristiúma e Florianópolis pois é em 1980 o estado concedeu essas licenças e nunca nunca fez licitação são 41 anos desta lei de 1980 e nunca houve uma licitação sequer para a concessão do sistema de transporte coletivo intermunicipal nunca houve nunca houve 1980 aconteceu e nunca houve uma concessão em 1998 18 anos depois esta casa aqui aprovou uma lei atenção pasmem aprovou uma lei permitindo mais 10 anos para aquelas empresas que estavam ali há 18 anos sem licitação continuarem operando lindamente o seu mercado sem precisarem concorrer sem precisarem ter que oferecer melhores serviços sem precisar ter que pensar em preço porque afinal não tem concorrência 1998 uma lei desta casa conferiu este direito de bem-estar empresarial de não precisarem concorrer para as empresas que já operavam em 2002 uma ação do Ministério Público então questionou afinal 2002 22 anos sem licitação em 2002 o Ministério Público questionou a constitucionalidade desta lei e exigiu que o Estado fizesse licitação até hoje não houve licitação são quase mil linhas mil linhas que são que não tem licitação que operam simplesmente de forma precária a quem interessa isso atenção governador atenção senhor líder de governo vamos prestar atenção nisso a quem interessa um Estado que não tem licitação no seu sistema de transporte intermunicipal quem estamos protegendo a quem interessa não haver licitação no sistema de transporte porque não temos a lei já foi declarada inconstitucional pelo nosso tribunal já é inconstitucional desde 2015 entretanto nós continuamos operando ainda sem licitações as mesmas empresas se acham donas do mercado é isso mesmo elas são donas do mercado e ninguém pode entrar e pior ainda apesar de operarem sem licitação nenhuma de forma precária porque não há licitação como eu falei há mais de 41 anos sem licitação além de elas operarem sem licitação ainda ainda a nossa Secretaria de Infraestrutura não permite que novas empresas entrem é isso mesmo tenho em minhas mãos a autorização da NTT para que uma empresa opere em Santa Catarina entre estados de Santa Catarina para outros estados e atenção a Secretaria não quer reconhecer a autorização da NTT vocês estão entendendo isso? vocês estão entendendo isso? quer dizer as empresas que estão sem licitação nunca tiveram licitação trabalham livremente em Santa Catarina podem tranquilamente trabalhar aqui agora a empresa nova que tenta concorrer que tenta concorrer que tem autorização da NTT que é o que importa para fazer viagens interestaduais não pode a quem interessa isso? a quem interessa isso? quem estamos protegendo? estamos protegendo alguém de concorrência? é isso? Secretaria de Infraestrutura por que vocês não reconhecem a NTT? por que não permitem concorrência? atenção secretário por que? por que não permite? me explica me explica por que não pode eu quero entender por que por que as empresas que estão operando sem licitação sem licitação a revelia da lei é isso que tem que ficar claro para o catarinense nós temos todo um setor de transporte operando a margem da lei a margem da lei e sabe como é que ele se mantém lá até hoje? fazendo recursos processuais um atrás do outro o Ministério Público não consegue intimar todo mundo porque são novecentas quase mil linhas o Ministério Público não consegue intimar todo mundo aí eles ficam operando de forma precária sim ainda está ainda há recursos ainda há recursos a essa declaração de inconstitucionalidade porém secretário o senhor acha moral isso? o senhor acha moral? 41 anos sem licitação? o senhor acha moral? acha correto? ainda pode haver recursos no judiciário mas é correto é correto o senhor permitir isso está em suas mãos fazer uma licitação e permitir que outras empresas operem em Santa Catarina novamente por que não fazer? quem estamos protegendo? quais interesses estão em jogo aqui? qual o motivo disso tudo? nós temos um oligopólio operando em Santa Catarina por conta de recursos judiciais aqui porque eles operam a margem da lei eles não tem licitação nem nunca tiveram nunca tiveram licitação eles operam eles pegaram o mercado para si é deles o mercado não não é seu se você quiser operar você não pode você não pode está aqui a prova está aqui a prova empresa com autorização não pode eles pegaram para si esse mercado todo e o governo não faz nada por que que o governo não faz licitação? eu quero entender secretário por que que o senhor não abre esse mercado? atenção secretário de infraestrutura por que o senhor faz isso? o senhor acha moral isso? manter esse mercado fechado cultivar um oligopólio em Santa Catarina que faz com que os nossos preços sejam mais altos que a nossa qualidade seja menor que a quantidade de serviço seja reduzido o senhor acha isso correto? ou talvez o governo de Santa Catarina acredite que a revelia de todas as leis econômicas do mundo a revelia de tudo isso falta de concorrência é bom por algum motivo algum motivo desconhecido das leis da física talvez o governo de Santa Catarina acredite que não concorrência seja algo positivo não ter concorrência proteger talvez um grupo de empresas seja algo positivo eu quero entender isso eu quero entender porque existe um oligopólio operando com o aval do governo do estado é isso que está acontecendo em Santa Catarina porque permitimos isso porque essa casa permite isso atenção porque essa casa permite isso temos um oligopólio operando estou denunciando há um oligopólio operando a margem da lei em Santa Catarina poucas empresas dominam um mercado e quem quer entrar quem quer entrar não pode a quem interessa isso ao consumidor não ao catarinense muito menos a quem interessa proteger esse mercado a quem interessa proibir concorrência a quem interessa reduzir o número de ofertas para o catarinense a quem interessa isso por que fazemos isso por que fazemos isso eu quero respostas eu preciso de respostas eu quero entender porque que nós permitimos um oligopólio continuar operando em Santa Catarina nós estamos forçando os preços para para cima nós estamos criando um incentivo para a menor qualidade e nós estamos diminuindo a oferta de serviços isso interessa ao catarinense e isso interessa além disso tudo temos ainda os incentivos fiscais temos se for entrar nesse tema aí mesmo aí o que tem de empresa aí que também nunca pagou as suas as suas obrigações tributárias também tem de monte tem até empresa que teve que mudar de nome para não ter que pagar suas obrigações tributárias e eu quero entender eu quero entender isso alô secretário novamente secretário vamos fazer licitação secretário vamos abrir o mercado vamos adotar as práticas do primeiro mundo vamos adotar a concorrência funcionou secretário funcionou onde foi tentado concorrência trouxe benefícios isso não sou não sou eu é a economia que está falando agora esse pensamento de economia soviética de fazer um planejamento central de impedir concorrência de reduzir o número de players no mercado isso deu errado em tudo que é lugar que foi tentado o secretário a união soviética caiu por causa disso sem concorrência planejamento central o estado botando a mão em tudo e os países com baixa qualidade de serviço e com alto preço ao consumidor final são justamente aqueles mais intervencionistas onde o estado protege o mercado então eu deixo de novo a pergunta no ar a quem interessa isso vamos continuar protegendo empresas ao invés de proteger o catarinense vamos continuar diminuindo o número de empresas concorrendo e diminuindo o número de serviço e a qualidade para os catarinenses isso serve a quem quem está ganhando com isso ainda em explicações pessoais para uso da palavra o deputado José Milton Schaefer líder do governo caro presidente mauro de nadal senhores deputados senhoras deputadas eu quero aqui diante dessa crise pandêmica em que vive santa catarina o brasil e o mundo ressaltar aqui o empenho a dedicação dos profissionais da área de saúde e dos hospitais filantrópicos de santa catarina quero aqui também reconhecer a missão de secretários municipais enfermeiros prefeitos do governo do estado da secretaria estadual de saúde nesta união que vem sendo feita com todos os segmentos profissionais e empresariais de trabalhadores no enfrentamento deste nosso inimigo comum que é o coronavírus somente num dia nosso país perdeu mais de duas mil e quinhentas vidas e eu deixo aqui o meu início da minha palavra o meu sentimento de luto de tristeza por este momento quero aqui também destacar o esforço deste parlamento da rede hospitalar de santa catarina dos municípios catarinenses e também principalmente do governo do estado no trabalho de ampliação de leitos de uti e de retaguarda ou leitos clínicos como alguns procuram citar também na entrega de aparelhos entre outros para que santa catarina pudesse ter aumentado em mais de mil leitos de uti para atendimento da nossa população mais de 160% foram aumentados esse é o estado que nós vivemos ainda insuficiente hospitais no dia de hoje estão lotados em clínicas em leitos em leitos de retaguarda em leitos de uti num esforço gigantesco que envolve postos de saúde das nossas prefeituras municipais rupas hospitais mas estamos enfrentando junto da população com muita garra autoridades estaduais municipais da área de saúde todos merecem esse nosso reconhecimento e o nosso respeito desde o início da pandemia o governo do estado de santa catarina já disponibilizou pelo menos 1,4 1 bilhão e 400 milhões de reais a programas de incentivos linhas de créditos e outras medidas de subsídio aos empreendedores catarinenses de diversos setores esse é o estado que nós vivemos a expectativa é que até a retomada econômica esse valor chegue a 2 bilhões e 300 milhões de programas de incentivos é ainda insuficiente é mas é sem dúvida um grande esforço para o estado que há 3 anos atrás fechou suas contas devendo 700 milhões para na secretaria de estado da saúde entre as ações desenvolvidas está a ampliação do crédito para micro empreendedores individuais lançamento de uma linha de crédito emergencial do Badesc atendendo aí a micro e pequenas empresas também afetadas pelas medidas de combate ao coronavírus com juros subsidiados pelo governo do estado no desenvolvimento rural foi criado um programa especial para financiamento de agricultores familiares pescadores além do projeto de subvenção de juros para pequenos empreendimentos rurais através do fundo de desenvolvimento rural as famílias de baixa renda do estado também ganharam isenção na tarifa de água e esgoto as famílias de baixa renda do estado cadastrada nos programas sociais também receberam isenção na taxa de água e de energia este é Santa Catarina o Badesc garantiu a movimentação de mais de 300 milhões de reais na economia catarinense através do setor privado foram 676 novos contratos 61% para micro e pequenas empresas o número total representa um aumento de mais de 186% no volume das operações comparadas com o ano de 2019 a oferta de crédito para as empresas de turismo e a criação de um novo fundo de aval para permitir aqueles empreendedores sem garantia real aquele que não tem garantia cuja atividade não permite terem também acesso ao crédito para isso foi criado um fundo de aval para empresas de turismo que todos reconhecemos foram severamente prejudicadas pela pandemia do coronavírus então foi criado um fundo de ações da instituição também ao Badesc que realizou ainda ações de refinanciamento de dívidas na ordem de mais de 90 milhões de reais para o setor privado e 30 milhões de reais para prefeituras municipais dando aí um fôlego para os nossos prefeitos é o Badesc é o governo do estado atuando também em parceria com os empreendedores somente Santa Catarina não consegue resolver tudo mas aquilo que pode ser feito está sendo estendido pelo governo do estado ações estas que somada ao empreendedorismo e o trabalho do catarinense fez com que tivéssemos a menor taxa de desemprego do Brasil no ano anterior com 6,1% quando senhoras deputadas o Brasil tem uma taxa de desemprego de 14% somente no mês de janeiro segundo o Caged segundo o Caged do Ministério do Trabalho Santa Catarina assinou 32 mil novas carteiras de trabalho e somente nesses 15 dias desse mês mais 4 mil novos empregos foram abertos em Santa Catarina em plena pandemia a nossa economia cresce cria oportunidades para o catarinense e muitas pessoas sim estão vindo trabalhar aqui no nosso estado precisamos manter vigilante temos que reduzir ainda mais essa taxa de 6% mas também temos que olhar para trás e ver que Santa Catarina é o primeiro estado é o número um em geração de emprego e em taxa de desemprego a nível de Brasil no mês de janeiro em percentuais fomos o estado que mais postos de trabalho criou este é o estado que nós vivemos temos dificuldades temos erros temos acerto mas também temos conquistas que não é apenas do governo do estado do senhor governador Carlos Moisés e da sua equipe que é da sociedade catarinense principalmente do nosso empresário competente criativo principalmente dos trabalhadores e das trabalhadoras catarinenses cujo talento gera produtos na área da alimentação da confecção metal mecânica da área da construção civil que são adquiridos pelo mundo inteiro tenho muito orgulho do estado de Santa Catarina e daquilo que estamos fazendo com a nossa economia muito mais ainda precisa ser feito é verdade que temos setores sofrendo muito nesse momento da pandemia o setor de eventos o setor de turismo e outros profissionais que não conseguem trabalhar em função dela o governo do estado o governador Moisés tem percorrido o estado e agora recentemente teve reunião com esses setores discutindo a abertura de um programa para aquele empreendedor informal o micro empreendedor registrado ou não para que ele receba também crie-se ali uma política de apoio a esses profissionais para que nenhum catarinense fique para trás esta é a missão que eu tenho ouvido do governador Carlos Moisés do secretário da fazenda Paulo Eli do secretário de desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina e das nossas secretarias cuidar da saúde do catarinense em primeiro lugar e cuidar da nossa economia junto com a sociedade se faz isso criando programas dialogando e ouvindo setores e o governo do estado tem feito isso não tem todas as soluções é verdade mais 30 segundos deputado é verdade que não se tem todas as soluções mas quem as tem mas é verdade que está sendo feito o melhor possível nesse caminho e como catarinense eu quero aqui reconhecer não só o esforço do governo dos prefeitos mas também da sociedade catarinense não tenho dúvida não tenho dúvida nós vamos vencer essa crise o povo catarinense o estado este parlamento tem demonstrado equilíbrio na busca pela estabilidade pela segurança e confiança nessa travessia tão difícil que estamos vivendo devemos e vamos seguir em frente não havendo mais oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão não há a sessão